Oh, aleluia, 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 minha amiga, obrigada, obrigada, obrigada por estar aqui essa noite, eu te amo demais, você é uma pessoa que eu aprendi a amar-se de graça, ei, mora aqui, não paga o lugar. Eu sei, você é suspeita, você é linda demais, glória a Deus, Neide, obrigada, louvado seja o nome do Senhor na tua vida, na vida de cada homem e cada mulher que está aqui e separou essa noite para alguns no Brasil, essa madrugada para alguns outros países e ouvindo você, é muito interessante que ouvindo você, há uma coisa que ecoa no meu coração, ecoa muito, na verdade eu não me importaria de te ouvir mais cantar e você é linda demais. Mas achou o seu óculos? Achei. Glória a Deus. Não quebrou não, né? Está tudo certo? Não quebrou não. Glória a Deus. O meu esposo usa óculos, então eu sei como é precioso isso, esse cuidado, esse zelo. Meu Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ouvindo você, Neide. Ai, que tempo difícil nós estamos, né? Que tempo desafiador nós estamos vivendo. Que dias, que dias para guerreiros. Mas gosto muito de frisar isso. Mordecai disse para a Esther, foi para dias como estes que vocês foram preparados. Jesus, eu vi aí algumas pessoas mandando algumas lágrimas e eu quero entrar junto, eu quero estar aí com você e dizer que assim como a Neide, eu estou aí gemendo com você. E estamos aqui para compartilhar com você algo muito interessante. Em momentos como esse, momentos de crise profunda, momentos de ciclos sendo mudados, Neide, é um dos momentos mais intensos onde podemos olhar para a história da Bíblia e perceber que a igreja, de maneira geral, e seu coro, seus membros em particular, teve a oportunidade de viver viradas, viradas de chaves, viradas de destinos, viradas de histórias, ter sentenças canceladas, ter até os seus mortos ressuscitados, ter os seus enfermos curados, ter muralhas derrubadas e muralhas antigas derrubadas. Então, enquanto eu te ouvia, existe algo ecoando aqui. Como nós estamos sendo sustentados e abraçados pela graça. Como nós estamos sendo abraçados pela graça. Ei, de verdade, como nós estamos sendo sustentados pela graça. É o tempo mais desafiador, eu falei, é o tempo mais desafiador. Mas, de verdade, escute o que vou lhe dizer. Se você entender o que está em jogo e não tirar os olhos de Deus, então se prepare para ver Deus ao vivo. Meu Deus! Se você não tirar os olhos da cruz, se prepare para ouvir Deus audivelmente. Não mais de ouvir falar. Não é tempo de ouvir falar de Deus. Não é tempo de ter uma noção ou uma miragem de Deus. É tempo de lutar com Deus nos nossos vals de Jabó e dizer para o Senhor, eu não te largo. Se o Senhor não me curar, eu não te largo. Se o Senhor não me abençoar, eu não te largo. Ai, meu Deus! Se o Senhor não me responder, eu não te largo. Se o Senhor não me ressuscitar, eu não te largo. Se o Senhor não me renovar, eu não te largo. Se o Senhor não me restaurar, eu não te largo. Se o Senhor não me tirar a minha dúvida, a minha credulidade, o meu medo, o meu trauma, a minha angústia, a minha fraqueza, o meu desânimo, eu não te largo. Cada um de nós tem o seu Valde Jabô que levanta Você está sendo convidado Para conhecer O Deus da madrugada Aquele que Jacó viu Você vai ver também Sim, é por isso que estamos a ser Abraçados pela graça Não, não é à toa não É para que você veja ao vivo É para que você nunca mais confunda A voz dele com uma outra voz Meu Deus É para que o seu músculo espiritual Seja fortalecido, de verdade Existem alguns nomes no antigo testamento Atribuídos a Deus E talvez alguns você conheça Um deles que eu quero frisar aqui É o Jeovagiré O Senhor é a nossa provisão Glória a Deus Esse é o tempo De ouvir falar Não ouvir falar somente do Jeovagiré Mas de ver o Jeovagiré De lutar com o Jeovagiré De sair de uma condição De trapaceiros De pessoas que estão acostumadas Talvez a ver a coisa acontecer de lá De sermos simplesmente Telespectadores E passarmos a ser Protagonistas Ele é a provisão E ele não vai mandar somente Não Ele virá pessoalmente Ele não vai só mandar anjo Ele não vai só mandar anjo Ele vai te visitar Ele vai te visitar E quando ele te perguntar O teu nome Não gagueja Quando ele te perguntar O que queres que eu te faça Não gagueje Não pense duas vezes Seja taxativa Ou seja taxativa É tempo de conhecer O Jeová Rafa O Deus que cura O Jeová Rafa O Deus que cura E talvez você me diga Pastora Ruth Catala Eu ouvi falar dele Não Uma coisa é a Neide nos contar A outra coisa é a Neide Carregar no corpo As marcas do Jeová Rafa E dizer É marca da graça Fui abraçada pela graça Eu fui blindada pela graça Fui tocada pela graça Fui restaurada pela graça Fui levantada pela graça Eu fui Ramagashirandagasuri Reikentara Yamana Oh Deus É tempo de conhecer O Jeová Shalom O Senhor A paz A paz na guerra Não a paz na tranquilidade Não A paz na guerra Como disse Neide Satanás tentou Mas seu poder é muito limitado Escute Ele não tem poderes por direito Ele tem poderes por delegação Só vai acontecer com você Aquilo que Deus permitir E se Deus permitir É porque ele tem um propósito sobrenatural É pra aumentar a sua musculatura espiritual É pra aumentar a sua estrutura emocional É pra aumentar O seu cognitivo passará por uma transformação A sua alma É pra colocar a mão lá no fundo Pra te dar algo que você ainda não recebeu até hoje Meu Deus Glória a Deus O diabo é limitado demais O teu Deus não Seu Deus é insondável Seu Deus é poderoso Seu Deus é santo Seu Deus é um pai bom Seu Deus é presente Seu Deus é fiel E você não é órfão Você não é órfão Você tem um pai Lembre-se de quem você é filho Lembre-se de quem você é filho Lembre-se de quem você é filha E escute Agora eu quero lhe dizer mais uma vez Vai passar Mas você tem que lutar Meu Deus Vai passar Mas você precisa se levantar E se lembrar que ele é o Jeová Naqueou O Senhor Que destrói todo o mal Vai passar Mas eu quero te dar uma ordem Agora em nome de Jesus No poder que há no sangue de Jesus Eu quero te lembrar mais uma vez De Efésios capítulo 6 E eu quero te dar uma ordem Pegue a sua armadura Vá lá Eu não sei se ela está com você aí Eu não sei se você deixou em algum lugar Mas eu quero te lembrar mais uma vez Daquilo que o apóstolo Paulo nos falou Escute Pegue a sua armadura Não é hora de você encostar a sua armadura É hora de você pegá-la Então eu quero te lembrar mais uma vez De você pegar a sua armadura E colocar exatamente no lugar onde deve estar Ele diz assim ó Efésios capítulo 6 versículo 13 Você já conhece esse texto? Tem muita coisa que a gente já conhece A gente só precisa aprender a praticar Tudo aquilo que você conhece agora É hora de praticar Uma coisa é saber sobre o que é pra fazer A outra coisa é saber como é para fazer Então o Espírito de Deus vem aqui hoje E te mostra mais uma vez O que é pra fazer E como é pra fazer Então até agora Nos louvores Até agora nessa palavra Estamos a te dizer O que é pra fazer E como é pra fazer Porque Deus não vai te deixar na dúvida Glória a Deus Deus não vai te deixar na dúvida Deus não vai te deixar passar vergonha Ele quer ser glorificado Ele está interessado Ele está interessado Ele está interessado Veja O versículo 13 de Efésios 6 O apóstolo Paulo diz assim ó Portanto tomai toda a armadura de Deus Para que possas resistir no dia mau E depois de ter desvescido tudo Permanecer inabaláveis No Senhor Lutando Você não será inabalável parado Não se entregue Não se rende Ore mais Jejue mais Profetize mais Busque mais Se renda mais Se arrependa mais Se humilhe mais Mas não se renda Glória a Deus Não se entregue Não é hora de calar É hora de profetizar Segundo Crônicas 7 e 14 Diz-se O meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar Orar Buscar a minha face E se converter dos seus mais caminhos Eu ouvirei dos seus Perdoarei os seus pecados Sararei Sua terra Seus casamentos Sua família Sua casa Não é hora Vai Busque sua armadura Busque Vai Fique firme Cinja-se com a verdade Vista a couraça da justiça Calce nos pés A preparação do evangelho Embrace o escudo da fé Com o qual você poderá pagar todos os dardos inflamados Do digno que é limitado e só tem poder Ele não tem nada que é dele Só se Deus permitir Toma também o capacete da salvação do espírito que é a palavra de Deus Com toda oração e súplica Orando em todo o tempo no espírito E nisso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos Glória Não mire na direção errada Não mire na direção errada Não perca a sua energia Achando que seu inimigo é seu marido Seu inimigo são seus filhos Seu inimigo é a luta Seu inimigo é aquilo O seu inimigo é o diabo O seu inimigo é o diabo A sua dificuldade se chama pecado O seu maior adversário deve ser você mesmo Então como o apóstolo Paulo diz Resista Resista Lute E vença Saia da caverna Jesus disse pra Lázaro Lázaro Não posso dar a você a vida Atado desse jeito Vem pra fora Vem 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 pra fora Só tem duas opções Se entregar Ou se render Qual é a tua? Qual é a tua escolha? E antes que eu ore por você Romanos capítulo 5 O apóstolo Paulo diz assim Justificados pois A partir do versículo 1 Justificados pois Mediante a fé Temos paz com Deus Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Por intermédio de quem Obtivemos igualmente acesso pela fé A esta graça Na qual estamos firmes E gloriamos-nos Na esperança da glória de Deus E não somente isto Mas também nos gloriamos Nas próprias Tribulações Tá doendo Se glorie Você consegue? Tá doendo? Adore Não chore como se você não Como se você fosse daqui Você não é daqui Meu Deus que forte Tá doendo? Aguente firme O cão te perturbou Profetize e lembre De quem você Filha Coloque Satanás No devido lugar dele Na tua vida Satanás não dá opinião Na tua vida Satanás não dá sugestão Na tua vida Satanás não dá dica Sete passos pra ir pro inferno Satanás não fala com você Glória a Deus Satanás não fala com você Satanás não pode falar com você Não pode falar com você E quando tocou na Neide Deus permitiu Só que entenda Com limite Com limite Limite É para que Neide Se tornasse o gigante Que é na fé Se eu te contar Quantas vezes o pai permitiu E no final Eu disse Deus Tô pronta pra outra Pode vir Eu tô preparada Glória Meu pai é general Eu não posso fugir guerra não Meu pai é general Eu não posso ficar na caverna Não dá tempo de ficar em caverna Eu não nasci pra ficar em caverna Não nasci pra ser vítima Nasci pra contar história Nasci pra ser protagonista Nasci pra morar no céu Receba a vida Nos teus músculos mesmo O que você tá recebendo Você deve dar Meu Deus Tô arrepiada Não, não é arrepio Receba a vida É vida Entrando nos teus ossos É cura Entrando nos teus ossos É força Entrando nos teus ossos É esperança É a tua visão São as escamas Caindo nos olhos E te mostrando a direção Pra seguir É o caminho Se abrindo pra você Trilhar Paulo, ele diz Nós não nos gloriamos Somente nos dias bons Nos gloriamos Nas tribulações Meu Deus Esse mesmo Paulo Que diz que para nós O viver é Cristo Morrer é Morrer é ganho Morrer é lucro Morrer é ganho Morrer é ganho Ele diz Nos gloriamos Porque a tribulação Produz perseverança Seja perseverante Na tribulação Porque a perseverança Experiência Experiência Esperança Ora, a esperança Não confunde Porque o amor de Deus É derramado em nosso coração Pelo Espírito Santo Que nos foi Outorgado Meu Deus A dor te forma ou te deforma Você escolhe Você não controla o que os outros fazem com você Mas você controla o que você faz com aquilo que os outros fizeram com você Meu Deus Meu Deus Oh, aleluia Levanta Não é tempo para ficar desanimado Pastora está doendo Aguenta firme Se arraste Mas adore Não se renda Pastora Está doendo Está doendo Há muitos anos Aguenta firme No momento em que você menos esperar Ele aparece para te jogar nas águas Pastora Estou passando vergonha Não O seu Deus não O seu Deus não deixa Pastora Mas eu já não sei mais o que fazer Aguenta firme Ele vai te mostrar o que é para fazer Tenha bom ânimo Tenha bom ânimo Vai passar Mas lute Faça a sua parte Faça só o que dá Deixe o que não dá para Deus Faça só o possível Deixe o impossível para Deus Faça só o natural Deixe o sobrenatural para o Pai Meu Deus Você não precisa fazer dar certo o tempo todo Você não precisa ter todas as respostas Você não precisa vencer todas as batalhas Mas escute Escute A guerra foi ganha já lá na cruz Ele disse Tenta, ela está aí Meu Deus Você não precisa rir todo dia Você não precisa vencer todo dia Você só precisa se levantar e dizer Deus, eu sou teu servo Deus, eu sou tua serva Eu sei que o meu Redentor vive E ele se levanta Eu sei que o meu Redentor vive E ele se levanta Eu sei O seu O seu O seu só precisa olhar para você E de labra dar uma voz do Pai Te dizendo Minha filha em quem tenho prazer Meu filho em quem eu tenho prazer O resto é conversa Ramada Glória a Deus O resto são acréscimos O resto são detalhes Ei Neide já cantou Ei Só não viva como se você fosse daqui Se arraste com classe Chore com classe Gema com classe Até pra se arranhar Lembra de João? Se arranhe com classe E chore pra ele Reclame pra ele Coloque a expectativa nele Fale com ele É ele No final 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 Você dirá sobrevivir Eu não morri Olha eu aqui de novo Sobrevivi Sobrevivi E vai continuar levantando a bandeira E vai continuar dizendo Porque ele me satisfaz Porque a sua graça me basta Porque ele me satisfaz O que o seu amor Me é suficiente Porque ele me curou Porque ele me atendeu Porque ele me respondeu Porque ele não me deixou Porque ele não me abandonou Porque ele me ouviu Porque ele é um Deus competente 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 Porque ele é um Deus bom Porque ele é um Deus fiel Porque ele é um Deus justo Porque ele é um Deus poderoso Oh, aleluia Abraçados pela graça Sustentados pela graça Abraçados pela graça Renovados pela graça Supridos pela graça Consolados pela graça Renovados pela graça Restaurados Pela graça Justificados pela graça Defendido Deixa eu te falar Por que a Covid não te matou Deixa eu te falar Por que você está nessa live agora Por que você não faz parte de estatística, de número Porque você está sendo abraçado Pela graça Pela graça Porque a tua família está sendo cuidada Descanse Tem muita gente ansiosa Tem muita gente aflita Tem muita gente perturbada Tem muita gente que fala Não vou orar mais Não vou fazer mais isso Quem disse que é orar de parar? É orar de prosseguir É orar de prosseguir Oh meu Deus Tu és lindo Jesus Tu és lindo Oh aleluia Oh aleluia Oh aleluia Tua pandula suco Tua pandula suco Graças Padre Graças Padre Senhor Nuestro Graças Padre Thank you Lord Thank you Father Oh thank you Oh thank you Tua pandula suco Tua pandula suco Tua pandula nala Tua pandula Tchime tcheturi Amaga nagasore Obrigada 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 pela Neide Obrigada pela sua casa Obrigada pela sua filha Obrigada pela sua família Obrigada pelo que o senhor já fez Na vida da Neide Pelo que o senhor ainda não fez Pelo que o senhor ainda vai fazer Obrigada pelas expectativas dela Que foram frustradas Para que o teu projeto se cumprisse De uma maneira assustadora e surpreendente Obrigada pela minha vida Eu não tenho que falar nada Desmeito tanto O que que eu posso falar, senhor? Se não dizer obrigado, senhor Oh glória a Deus O que que eu posso te dizer, senhor? O senhor me constrange O senhor me constrange O senhor me constrange O seu amor me constrange O seu cuidado me constrange O seu amor O seu amor A sua presença A sua proteção Sobre a minha casa Sobre a minha família Da vida do meu marido Dos meus filhos Nosso ministério me constrange O que 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 eu posso dizer, senhor? O que que eu posso dizer, senhor? Glória 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 Oh, Deus Obrigado Obrigado Senhor Jesus Por cada homem e cada mulher Represente nesse momento Te ouvindo Por cada homem e cada mulher Nesse momento Rasgando a alma E o coração Dizendo Senhor Dá um jeito em mim Senhor me ressuscita Senhor me levanta Senhor me mostra Senhor me cura Senhor me restaura Senhor Entra em cada cômodo No coração Na mente Na alma No espírito Na família Entra 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 Olha Deus Sustenta cada um Abrace cada um Fortalece cada um Capacite cada um Que o coração de cada um Seja compungido A te adorar mais A te buscar mais A focar mais A gente Mate a nossa carne Que deseja justiça própria Que deseja reconhecimento Que deseja resultados Nós não somos Os nossos resultados Nós somos filhos de Deus Aleluia Glória a Deus Quebra toda a corrente Senhor Quebra toda a corrente Todo o medo Toda a angústia Toda a ansiedade Toda a depressão Toda a tristeza Toda a limitação Tudo aquilo Que veio do inferno Que volte Pela mesma direção Que chegou Que comece Senhor A ser substituído Pelo poder da tua graça Pelo poder do teu amor Pelo poder da tua visitação Pelo poder do teu espírito Que haja uma convergência Senhor Que haja uma convergência Uma convergência Eu oro por uma convergência Em que o céu É que o céu estará transformando Tudo aquilo Tudo aquilo que é podre Tudo aquilo que é fraco Tudo aquilo que é vazio Tudo aquilo que é limitado Tudo aquilo que é pequeno Tudo aquilo que é medíocre Que se retire agora No poder Que há nos nomes de Jesus Que entre aquilo que é eficiente Que entre aquilo que é poderoso Que entre aquilo que é forte Que entre aquilo que é eterno Glória 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 Para nós Senhor O viver é Cristo E o morrer é lucro Seja feita a tua vontade Aonde tiver um desanimado Entre Senhor com a tua alegria Alegria da salvação Aonde tiver um cansado Entre com teu bálsamo restaurador Aquele de Gilead Aquele derramado na cruz Aonde tiver um sem esperança Entre com esperança Aonde tiver um casamento Sendo destruído Amassado Quebrado Entre com tudo Senhor Pai em nome de Jesus Aonde tiver alguém incrédulo Alguém confuso Alguém perdido Alguém quem sabe procurando outras coisas Para poder corresponder o seu vazio A sua angústia Que volte para a cruz hoje Que haja um recomeço Que haja um reset Que haja um reinício Zera tudo Senhor Zera tudo Jesus Pode perdoar Senhor Perdoa mesmo Deus E você tome posse do perdão de Deus Do amor de Deus Da graça de Deus Da visitação de Deus Do toque de Deus Porque ele já entrou Surpreenda-me E essa semana Seja extraordinária Que milagres Sejam contados Em nome de Jesus Eu creio E em nome de Jesus Pai Eu profetizo Sobre a vida da mente Escuta Escuta Porque tudo que você viveu Ainda é assim Perto do que ele tem Para te mostrar Eu creio Se você já foi no profundo Se prepara Porque ele tem mais Vai mergulhar Vai mergulhar Que você possa colher Até de onde você Nem sabia Que lançou sementes Meu Deus Que você possa colher De onde você Nem sabia Que lançou sementes E aquelas que você Já tem na sua mão Faz assim Para mim Que sejam Multiplicadas Não é assim A cinquenta A cinquenta A duzentos É a um milhão A dez milhões A cinquenta milhões Até que você Nem consiga Mais contar Glória Que você seja Uma heroína Da fé Da nossa geração Que o Senhor Possa olhar para você Todos os dias E possa sorrir Neide Que você Possa fazer Deus sorrir Neide Que todo dia Que você Colocar a tua cabeça Na almofada Deus possa dizer Assim Você me fez sorrir Neide Que você É a minha oração Que ele abençoe A tua casa Que ele te proteja De todo o vírus Que ele te proteja De tudo Que não vem dele Que ele te proteja Do hipócrita Da língua maldizente Do coração falso Que ele coloca Pessoas que possam Olhar para a tua alma Para o teu coração Para a tua mente E entender A dinâmica dele Na sua vida Que ele proteja O teu coração E esconda A tua alma Amém Como mulher Eu te abençoo Como esposa Eu te abençoo Como mãe Eu te abençoo Como pastor Eu te abençoo Como ser Eu te abençoo Como ser humano Eu te abençoo E eu desejo E eu desejo Para você O que eu queria Para mim O que eu gosto Para mim O que eu quero Que Deus faça Comigo Eu desejo Que Deus faça Com você Também Amém E muito mais 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 Em nome de Jesus Amém 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 Minha amiga Ai Jesus Ai Não aguento Minha carne É fraca Eu não aguento Que Deus possa Te abençoar Aleluia Que o Senhor Possa Entrar Onde você Não pode entrar Que o Senhor Possa Alcançar Os teus sonhos Oh Aleluia Que o Senhor Possa Se abençoar Grandemente Que tudo Que tu colocou Na presença Dele Possa ser Restituído Para ti Para tua família Teu esposo Teus filhos Que Deus te abençoe Eu profetizo Toda sorte De bênção Sobre a tua casa Sobre o teu lar Sobre o teu ministério Sobre a tua vida Profissional Ministerial Sobre a vida sentimental Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Grande Grande Obrigada Minha amiga Obrigada Fiel Beijo Linda Obrigada Deus te abençoe Muito Cheiro Obrigada Aleluia Neide Clica aí Pra mim No risquinho Aperta aí Pra mim Por favor Mas pra mim Não aparece Não aparece pra você Pra mim Pra mim também Não Peraí Tá bem aqui em cima Não Foi Glória a Deus Gente Que palavra Maravilhosa Que moção Eu tô aqui Tremendo Ei O senhor Eu não vou falar mais nada Porque o senhor já falou O tipo que tinha que falar Usou a vida da minha amiga Gente Segue ela aí Rúdica Tá lá Gente Olha Essa mulher É uma benção E eu quero saber Se tem alguém aqui Pra Jesus Eu quero saber Que tem uma alma Que quer voltar Pra o senhor Eu quero olhar Pela sua vida Ela já orou Pela tua família Foi tremendo demais Gente Eu vou deixar Essa live Salva Eu vou deixar Ela salva Aí amanhã Aí eu excluo Tá bom Vai ficar salvo Aqui no meu instagram Pra quem não viu Hoje a noite Vai ver durante o dia E amanhã eu tiro Pra não ficar muito pesado Muito vídeo lá Tá bom Vou salvar essa E você vai continuar aqui Em nome de Jesus Tem alguma vida Pra Jesus? Tem alguém Que quer voltar Pra o senhor? Tem alguém Que quer Nessa noite Voltar pra casa do pai Falar assim Quero Neide Eu quero Ontem foi 13 vidas Eu quero saber Onde é que tá A primeira vida Pra Jesus Aleluia Onde tá a primeira vida Pra Jesus Neide eu quero Põe a mãozinha Escreve Quero Quero Tem alguém Alguém já viu aí Alguém Aceitar Glória a Deus Engrandecida É o nome do grande Do todo poderoso Ele está aqui Foi muito forte Não foi gente? Vocês gostaram? Era linda Era maravilhosa Oh meu Deus do céu Tem alguém pra Jesus? Eu já vou orar Pra gente terminar aqui Eu estou assim Eu estou assim E sabe Impactada Tem uma vida Eu já vi aqui Uma vida Tem três vidas Glória a Deus Aleluia Cadê a quarta vida Pra o Senhor? Sete vidas Oh Aleluia Olha aqui gente Gente falando Eu quero Eu quero Volta pra casa do Senhor O Senhor falou contigo Hoje através das palavras Engrandecida É o nome do grande Aleluia Cadê? Olha tem mais gente chegando Eu já perdi a conta Eu não sei quantos tem Mas eu já vi aí Tem sete Eu não sei se aumentou Mas que Deus te abençoe Conta aí gente Pra mim Dez vidas Oh Ruti Dez minha amiga Glória a Deus Engrandecido Isso Quero Tem muita gente aceitando Põe a mãozinha assim Diz Eu quero aceitar Jesus Oh coisa linda Esse Deus é maravilhoso Esse Deus Traz pessoas Que estão afastadas Pessoas que estão longe do Pai Ele traz pra perto Pra numa live como essa Ser abençoado Oh aleluia Sete vidas Tem gente falando Que tem sete Tem gente falando que tá dez É porque vai chegando Pra alguém mais E pra outros Chega depois Aleluia Gente Que Deus abençoe Juntinha Muito obrigada minha amiga Você é dez Você não é daqui não Você é do céu Você é uma benção Na minha vida Te amo demais Vou pegar o carro aqui Vou bater em Ribeirão Preto Só pra te ver No nome de Jesus Mais alguém Oito Disseram que era dez vidas Doze Tem gente contando Desde o primeiro É Tem gente contando Doze vidas Cadê a Décima terceira vida Ruth Você é linda A décima terceira vida Que Deus abençoe Gente tá falando aqui Que tem dez Cadê A décima Ó Tem muita gente aqui Eu quero Outros aceitando Mas que Deus abençoe você Que Deus te guarde Essa live vai ficar salva Amanhã O dia inteiro Aí depois eu excluo Por quê? Porque fica muito pesado O meu Instagram Com muita Muito vídeo Então eu vou deixar ela salva Aqui hoje Tá? Pra você Pra quem não viu Você fala assim Vai lá Que Deus abençoe você Vamos orar? Senhor Deus Eu te agradeço Senhor Deus A Ruth já orou Ela já pregou Ela já entregou Tudo que tinha que ter entregado Pai Nos dê uma noite feliz Uma noite de paz Que nós possamos dormir Ó meu Pai Os somos do justo E visita cada um Que aqui está Meu Pai Cada um Cada um visita Tira a tristeza Tira o desânimo Tira a angústia Tira a preocupação Tira o desespero E traz alegria Traz paz Traz esperança Deus Eu profetizo Sobre essas vidas No nome do Senhor Jesus Esse Deus é tremendo Esse Deus é tremendo Forte não falha Pra salvar o homem Entre a terra e fornalha É poderoso Uma dor